Carnaval do Educandos E o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical, quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval E olha gente, vem cá comigo Vem cá porque é a maior transmissão do carnaval de rua E é a maior transmissão que continua Reportagens, flashes durante a programação Todo o conteúdo exclusivo do carnaval de rua de Manaus Que você encontra aqui na tela da TV em Tempo SBT Amazonas, SBT Folia E nesse sábado tem transmissão ao vivo ali da banda do Educandos Então você que tem do outro lado não pode perder É muito fácil de encontrar, tá? Você vê a aglomeração de pessoas Vê o nosso estúdio móvel ali Ou o estúdio, o pessoal do marketing queria chamar Estúdio Glass Boa salto hein Tiago Estúdio Glass Estúdio móvel, estúdio móvel É o nosso contêiner que a gente preparou com todo carinho E todo amor para você que tem do outro lado Para acompanhar a programação da TV em Tempo Durante todo o dia de sábado a gente vai trazer para você Que tem do outro lado os flashes ao vivo Os preparativos do carnaval lá da banda do Educandos Uma hora de transmissão aqui pela TV em Tempo E se liga também nas nossas redes sociais Que a gente também vai com transmissão ao vivo nas redes sociais A transmissão da TV em Tempo no canal 10.1 Encerra e a gente continua ao vivo nas redes sociais Então é importante que você esteja ligado com a gente No Facebook e também lá no Instagram Se liga, se liga com a gente Que Carnaval de Rua é aqui na TV em Tempo SBT Amazonas E olha só Com o início das bandas de carnaval E os blocos ganhando as ruas de Manaus O que não faltam são opções de adereços Principalmente ali nas lojas do centro de Manaus As vendas estão aquecidas, ó E não é de hoje Quem traz os detalhes é o Luiz Rodrigues SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval No centro, praticamente todas as lojas estão coloridas e fartas de tanto brilho Um sentimento de alegria cerca e contagia a todos Pelas ruas, a movimentação é intensa A gente já teve um crescimento, já no decorrer do mês de 5 a 10% Tá em 8%, a gente crê que vai fechar muito bem Opções para o folião se divertir durante esse feriado de carnaval Não faltam, tem saia, corneta, peruca, gravatas coloridas, maquiagens, adereços Tudo para que o brincante não saia nos blocos Ou também nas marchinhas de carnaval Sem estar fantasiado e adequado para a ocasião Dizem que a escola vai estar no clima de carnaval Com certeza, lá em Maués Para o aniversário da minha sogra É tudo em clima de carnaval, né? Já está quase na reta final, né? Então a gente tem que aproveitar Então corre e se prepara Porque o carnaval já chegou SBT Amazonas Folia TV em tempo, carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval Tira 10, são 12 horas e 20 minutos Daqui a pouco eu tenho mais recado para você sobre o carnaval Porque vai ser a semana toda Esse é que é o assunto É a notícia da hora É o assunto do momento E a gente vai sempre trazer para você aí Para você ficar antenado E por dentro do que está acontecendo Nas bandas, nos blocos No nosso carnaval aqui no Amazonas Mas o Emerson Santos está pronto? O Emerson hoje está aqui na minha casa agora Eu adoro na minha casa agora Se o Emerson estiver pronto A gente chama o Emerson Santos Está pronto, Emerson Santos? Vamos lá, Emerson Santos Aqui Aqui, Leandro Aqui, na minha casa agora Vai! Lá vem ela A previsão de tempo aqui no Cidadão 5 É que vai ter chuva, viu? Aquele temporal básico É o seguinte O quadro na minha casa agora Ao vivo, diretamente do Cidadão 5 Da rua 220 No oferecimento de Tupi Supermercados Então na tela mais uma oferta em promoção Desta segunda-feira do Curumi Leite Ninho Hoje na super oferta R$ 10,59 Para você, é claro, comprar e aproveitar E também nós temos em Orgut Vigor R$ 2,49 E mais Shampoo e condicionador Galinha pintadinha Sabe quanto? R$ 6,49 Hoje na segunda-feira do Curumi No Tupi Supermercados Que fica na entrada do Fuxico Em frente ali, ó O mutirão A feira do mutirão Então não deixe a oportunidade passar, não Bora comprar? Bora economizar! E Tupi Supermercados Oferece o quadro Na minha casa Agora! Deixa eu entrar aqui na casa Da nossa telespectadora Eu já estou aqui no portão Aqui tem um cachorro latindo Aqui também, ó Cala a boca, cachorro Cala a boca, cachorro Olha aqui, ó Olha o cachorro aqui, ó Colômbio do cachorro Cala a boca, cachorro Olha aí, vou embora Tá latindo Deixa eu entrar aqui na casa Da nossa telespectadora E é o seguinte A mãe do cachorro Tá assistindo? Raíza, a Sash Ela tá assistindo? Tá, Raíza Olha aí a tua filha! Olha aí, nós estamos ao vivo Aqui na televisão Na TV da nossa telespectadora E como é o seu nome, amiga? Nilda Dona Nilda Você mora há quanto tempo Aqui no bairro? Onze anos Onze anos Casada Sim Sim Qual o nome do marido? Pedro Ribeiro Teixeira E o nome das filhas? Wanda e Wanderlé Então pronto É dupla sertaneja Wanda e Wanderlé Elas cantam também, né? Deixa eu chegar aqui na geladeira Da nossa amiga telespectadora Abre aqui, amiga Pra mim Abre aqui Abre aqui a geladeira Ah, olha aí Tem um frango O que é isso aqui? De ontem, é? É da cachorra Ah, é da cachorra Agora tem aqui Tem uma carne Tem um bifezinho aqui Senhoras e senhores Uma isca de carne, né? Tá boa essa isca de carne, mano? Tá quentinha, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tá boa mesmo Pera aí Atenção Dore uma, dore duas Dore três Olha o arroz Olha o arroz Banana também Banana cozinha É mingau, é? Ei, mulher Tu vai fazer mingau, é? Mais tarde Vou fazer mingau Como é que tu faz esse mingau? Com leite, com o que? Leite Fala aí tua receita Moça, leite moça Que mais? Creme de leite Fica doce, ó Tá bom Aí tu manda pra mim, tá? Deixa eu entrar aqui na casa Quem tiver esse quarto aqui? Ah, sim Ah, tá, tá, certo Aqui tem outro quarto aqui Ali tá tudo fechado Deixa eu sentar aqui A toalha, mano Pelo amor de Deus Se eu chegar aqui Tá muito suor aqui, mano Senta aqui Vem cá, vem cá Senta aqui É o seguinte, minha amiga Eu estou procurando aqui na sua casa Valendo uma cesta do Tupi Supermercados Ah, que nem feijão Arroz Óleo Vem tudo É uma cesta completa, viu? É o seguinte Eu estou procurando na sua casa É uma vassoura de quintal Dole uma Dole duas Dole três Cadê, mulher? Cadê a vassoura? Olha Pronto Rapaz, essa vassoura aqui Hum, essa vassoura aqui Que é aquilo não Olha Olha que a vassoura Essa vassoura é do terreiro Viu? Essa aqui é do terreiro É Vassoura da Alessandra É da sala de vidro Ela não dá dessa aqui Enfim Ganhou Quer mandar beijo pra quem? Aproveitando aí Nossa cliente Mande aquele beijo especial Não tenho pra quem mandar Pra família, mulher Família Tio Ah, tá certo Tá certo É isso aí Quer mandar beijo Pronto Um beijo pra todo mundo Tá assistindo aí Então pronto É o seguinte Daqui a pouco a gente volta Que tem mais uma entrada do quadro Na minha casa Agora Contigo Márcia Márcia, essa vassoura Olha aí Pra varrer o terreiro Contigo Essa vassoura é pra compor Márcia Eu ia chamar Emerson Essa vassoura é pra compor Um personagem Dá pra você fazer uma fantasia Bem legal com essa vassoura Não tenho nenhuma dúvida Disso não Olha São 12 horas e 25 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Preste atenção que eu tenho Um recadinho do Avancar pra você Olha só Olha que show A novidade é que a Fênix Soft Iniciou a gestão de margem consignável Dos servidores da Prefeitura Municipal de Manaus Através do sistema N-Consig Da Fênix Soft Os servidores públicos da Prefeitura Poderão acompanhar Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Passa o TP pra mim, Flávia Poderão acompanhar A sua margem disponível Pra realização de contratação De diversos serviços Empréstimo Segura, etc E acompanhar o andamento De descontos Desses respectivos contratos Com a comodidade De ter os seus descontos Realizados em Folha de pagamento De forma segura E agora Os servidores da Prefeitura De Manaus Também podem solicitar O cartão Avancar Aquele cartão Que todo mundo já sabe Que você já conhece E que com ele Você só tem a ganhar Pra outras informações Ligue 0800 0464620 Ou 3003 3939 Vamos pro intervalo rapidinho? Rapidinho a gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Não sai daí não